A Associação dos Magistrados Brasileiros lança no Superior Tribunal de Justiça coletânea sobre sistema penal. Pacote anticrime, violência doméstica, crimes de gênero, combate à corrupção e sistema carcerário. Esses são só alguns dos temas tratados nos 31 artigos do livro Sistema Penal Contemporâneo, produzido pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. A obra foi pensada sobre cinco eixos temáticos e reúne prestigiados juristas. Entre os autores está o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, com o artigo Justiça Restaurativa, um importante instrumento para a solução consensual de conflitos. Uma justiça rápida, efetiva, produtiva e de qualidade. Temos que dar as mãos um poder judiciário próximo do cidadão, uma justiça acreditada, uma justiça que nós queremos e uma justiça que responda aos questionamentos da sociedade. É isto que nós chamamos de restaurar a justiça em favor do bem e da igualdade. A ideia é trazer reflexões de juristas e magistrados nacionais e internacionais sobre o que há de mais atual nas ciências criminais. Ao longo dos diversos artigos contidos na obra, os autores externalizam percepções críticas, problematizam e analisam de forma multidisciplinar os temas propostos. Ministros do STJ e demais autoridades estiveram presentes no evento de lançamento do livro. Entre elas, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Esse livro auxilia o Judiciário Brasileiro porque ele traz novas reflexões sobre um direito que foi escrito há muito tempo. Então isso gera uma atualização científica dos magistrados e aperfeiçoa a prestação de justiça. Alexandre de Moraes, também ministro do STF, contribuiu com a obra. No artigo, ele apresenta a integração na área da segurança pública como o grande desafio constitucional. Se nós não aproximarmos institucionalmente cada vez mais o órgão investigador, a polícia, o Ministério Público, com a supervisão do Poder Judiciário, nós não vamos conseguir atingir o crime organizado naquilo que ele tem de mais importante, que é o financiamento, é o dinheiro, a sua própria organização. O ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, e diretor do Centro de Pesquisas Judiciais da AMB, é um dos coordenadores científicos da obra, juntamente com a presidente da AMB, Renata Gil, da secretária-geral do CPJ, Patrícia Serqueira, do diretor da Escola Judiciária Eleitoral de Mato Grosso do Sul, Juiz Daniel Castro, e do ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, que escreveu o artigo A progressão de regimes para crimes hediondos após a Lei 13.964 de 2019. Eu escolhi falar sobre a Lei 13.964, a chamada Lei Anticrime, e para tratar de um tema que tenha causado muita controvérsia na doutrina e na jurisprudência, que é a incidência do percentual fixado para os crimes hediondos com reincidência para fins de progressão do regime de pena. A gente vê muitos outros atores do sistema de justiça produzindo material acadêmico, mas a gente não tem tantos magistrados com essa missão. Então a ideia inicial foi essa, nós escolhemos depois um tema que fosse o tema do momento, de acordo com todas as questões que têm sido discutidas no Supremo Tribunal Federal, no Parlamento Brasileiro, e aí chegamos aos temas penais contemporâneos.